Os artistas internacionais normalmente são recheados de peças de marcas extremamente milionárias Mas você já percebeu que aqui no Brasil também tem vários artistas que tem, obteve no caso o molho aqui nos outfits Bom, é isso que nós vamos contar no vídeo de hoje, nos outfits, nos drips mais caros dos artistas brasileiros E aí rapaziada, suave, meu nome é João Dzeis e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal, demorou família? E hoje eu vim trazer pra vocês os drips, os outfits mais caros dos artistas brasileiros, demorou? Mas antes de começar, já dê seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo de seus amigos que é bem importante também, demorou? Comenta sua opinião se vocês querem uma parte 2, 3, porque esse vídeo aqui dá pra fazer várias partes pra vocês, fechou? Hoje a gente vai contar aí dos outfits mais caros dos artistas brasileiros que gastam muito com roupa, tá ligado? Principalmente aí do cenário do rap e do trap, demorou? Mas a gente vai ter de várias artistas aí de futebol também, tá ligado? Então fica aí até o final, que é bem importante Sem enrolação, bora começar esse vídeo Mas antes também, segue o meu Instagram aí que eu tô pensando pra vocês E agora sim, bora começar o vídeo E um aviso que eu tenho que deixar pra vocês é que eu tô pegando todas as informações, os drips, os outfits mais caros dos artistas Dessa página aqui, a Drip de Artista, uma página fantástica que eu acompanho há muito tempo, tá ligado? Que ela fala aí dos preços das roupas, tá ligado? Dos outfits mais caros aí dos artistas, que é o Drip de Artista Então segue lá, eu vou deixar o link na descrição pra vocês seguirem E só pesquisar esse arroba que eu tô passando na tela pra vocês Eles são muito gente boa Eu perguntei ao dono da página se podia trazer as coisas Ele foi muito firmeza comigo, então segue essa página aí E sem enrolação, bora começar agora, demorou? Vamos começar com o nome de peso dessa lista Vamos começar aí com o outfit do Mano Brau Eu não vou falar o nome das peças, mas vou deixar passando todas as estatísticas e informações na tela pra vocês agora Bom, esse outfit aí que tá passando na tela pra vocês, que é nuvem, tá ligado? Que é bem sátil, esqueci mesmo, azul e branco Custa mais ou menos R$55.950 Sim, o rei do rap, que é o Mano Brau, gastou essa fortuna aí nessa roupa E o destaque mesmo vai aí pra camisa, pra jaqueta, tá ligado? Que custa a bagatela de R$21.000 Essa que é a jaqueta aí da Louis Vuitton Indo pro próximo artista, nós vamos falar aí do príncipe do trap Que é o nosso querido Matuê O Matuê tá com esse conjunto que eu vou deixar passar na tela pra vocês Da Sente, demorou? Que custa uma bagatela de R$29.889 E na minha opinião, o que mais se destaca realmente é a jaqueta vermelha que ele traz E também é o mais caro desse conjunto Que custa uma bagatela de R$15.000 Mas é um Matuê bilionário, é rico pra caralho, então ele pode comprar essa Então vamos pra próxima Na próxima nós temos aí o nosso querido Felipe Hatch Esse conjunto aí que tá passando na tela pra vocês Custa R$14.000 Tendo como principal o seu tênis da Nike Que custa mais ou menos R$8.340 Então esse conjunto aí do Hatch tá avaliado em R$14.048,40 Indo para o próximo nós temos o Derek O Derek que nesse outfit aí que vai passar na tela agora pra vocês Ele gastou mais ou menos R$9.650 Tendo como principal aí a sua jaqueta da Prada Que valeu ali mais ou menos R$3.790 Mas aí o Derek ficou com um drip nesse aí, tá ligado? Foi um ótimo outfit aí que o Derek montou E bora pro próximo artista Esse aqui é um outfit completo, mas vamos falar aí de Yung Maska Um outfit com dois acessórios somente O Maska que gastou R$1.339 com esse Romeo da Juliette Da marca Oculus, e também ele gastou cerca de R$60.000 Pra fazer o seu Ice, feito lá na Ice Game Então todo esse outfit que eu contei dois acessórios foi mais de R$61.000 Mas aí vou falar, essa foto aí do Maska que eu tô passando até pra vocês Realmente ele obteve o drip Indo agora pro um dos artistas que teve o outfit mais caro desse vídeo Eu não sei se é o maior, mas deve ser um dos maiores desse vídeo Estamos falando de Alok que gastou cerca de R$51.832 Nesse outfit, nesse drip que tá passando na tela pra vocês Tendo marcas como Louis Vuitton e a Prada E é óbvio que a sua jaqueta da Louis Vuitton foi o destaque do outfit aí do Alok Custando cerca de R$21.000 Mas o Alok ele coloca luz até lá em Marte Então ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser, tá ligado? Então bora aí pro próximo artista Agora nós vamos falar aí do Vinícius Júnior Entrando nesse mundo aí do futebol O Vinícius Júnior aqui nesse outfit aí gastou mais ou menos R$15.830 Mas é óbvio, ele deve ter comprado essas roupas lá fora Que deve ser muito mais barato do que aqui no Brasil Mas a gente tá falando os valores aqui em reais E se você quer ver outros outfits e drips Vai lá na Drip de Artista, seguir eles e conferir outros drips que são fodas pra caralho Eu só separei alguns da página e vamos continuar aí com o Vinícius Júnior Esse drip conta aí com a Aaron e com a Nike Tem destaque na sua jaqueta da Euronylon Que custa no mais de R$4.500 Agora vamos falar desse conjunto aí do Bin que tá maladeza demais Custando cerca de R$10.500 E do Nike Gucci é Supreme Tendo destaque obviamente essa calça aí da Gucci custando mais de R$6.000 Então o Bin realmente obteve o drip nesse outfit Agora nós vamos falar de um drip que deu muito o que falar Mas não é tão caro assim Vamos falar aí desse drip do Defidelis Que ele foi lá no Botipá com essa vestimenta E que deu o que falar na cena do Rap e nas mídias Muito principalmente por causa desse cajaco aí laranja ou amarelo Sei lá o que vocês decidirem que é foda pra caralho Esse conjunto custou mais de R$5.800 Que não é tão caro assim perto dos valores que a gente já falou nesse vídeo É óbvio que a jaqueta ia ser o destaque desse outfit Que custou aí na Nike mais de R$3.000 para o Defidelis Agora a gente não sabe se ele comprou lá fora ou foi aqui Mas enfim, vamos pro próximo artista Vamos falar desse conjunto agora do Neymar Júnior Que custou cerca de R$6.338 Mas óbvio que lá fora é muito mais barato E obviamente o Neymar deve ter comprado lá fora Tendo como marcas a Puma que é patrocinador do jogador e a Balenciaga E obviamente sendo como destaque esse molentão da Balenciaga Que custou cerca de R$5.400 para o Neymar Júnior E bora para o próximo artista Vamos falar aí agora do Jonga O Jonga que tá todo trajado de vermelho nesse outfit que eu vou passar antes na tela pra vocês Ele gastou cerca de R$7.384 Para montar esse outfit todo vermelho Muito bonito e completo de Nike Ele é do molentão até o tênis da Nike E óbvio que esse Jordan aí foi o mais caro da outfit O original custa mais ou menos R$5.197 Mas enfim, o Jonga é o rei do rap O nosso príncipe do rap E obviamente ele vai ter o dinheiro pra pagar esse Jordan E ele obteve o molho nesse outfit Vamos falar agora do Paulinho da Capital Que também tá nem entre os três aí Deve tá nem entre os cinco mais caros nesse vídeo O Paulinho da Capital que gastou mais ou menos R$27.000 Pra montar esse outfit que tá passando na tela pra vocês Tendo como destaque aí essa jaqueta da Philippe Que custou mais de R$11.000 Também esse tênis da Philippe que custou mais ou menos R$7.979 Indo agora para o lado feminino Vamos falar aí da rainha Ludmilla A Ludmilla que nesse outfit que eu vou deixar passar na tela pra vocês Obteve o molho e esse outfit é pesado demais Ela gastou mais ou menos ali R$6.778 A gente tem as marcas Nike e também a Prada E o mais caro foi esse tênis da Prada Que custa mais ou menos R$6.000 E a Ludmilla nesse outfit aí obteve o molho com certeza Agora esses três finais vocês tem que cair até o final Porque esses três aí é pesadíssimo, tá ligado? Vamos falar desse outfit de mais de R$8.000 do Ronaldinho Gaúcho E como destaque desse outfit tem um óculos da Louis Vuitton Que custou mais ou menos para os cofres e bolsas do Ronaldinho R$4.750 Mas enfim, o Ronaldinho é um Ronaldinho e ele pode gastar esse dinheiro Por causa de um óculos da Louis Vuitton E agora bora pro próximo artista E esse segundo não é mais caro só do que o primeiro, tá ligado? Vamos falar aí de Adriano Imperador Se liga nesse Rolex que eu vou deixar passar na tela agora pra vocês Que o Adriano Imperador comprou, tá ligado? Que custa mais ou menos R$245.395,55 Um Rolex de ouro E com certeza o Adriano Imperador obteve o molho como ele sempre teve E em primeiro lugar dessa lista nós temos aí o nosso querido Faustão Sim, o Fausto Silva Se liga nesse relógio da Jacob que ele comprou É uma edição extremamente limitada no mundo inteiro Que custa apenas R$3.662.141,53 Mas enfim, o Faustão tem essa grana pra gastar R$3.000.000 em um relógio da Jacob, tá ligado? E assim nós fechamos a lista do Drip de artista Bom rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Já deixe seu like, segue no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos Segue o meu Instagram, tá pensando pra vocês Comente sua opinião sobre esse vídeo Se eu errei em alguma coisa, se faltou outra artista Com certeza serão essa parte 2 Então já senta o dedo no like pra uma parte 2 E não esqueçam de seguir a Drip de artista Me fortaleceu bastante pra gravar esse vídeo Me deram as estatísticas Vai lá seguir a página dele Que tem vários outros outfits de Drip Que vocês podem conferir indo lá na página deles Link tá na descrição pra vocês seguirem lá no Instagram deles Que é foda pra caralho Tamo junto a todos os administradores do Drip de artista E é nóis família, tamo junto sempre Tamo junto E aperta esse botão vermelho pra ver um novo inscrito no canal E é nóis Tchau 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 Tchau